Olá, meus amores! Vamos dar continuidade à atividade que nós finalizamos uma parte na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade para poder, na próxima live que nós fizermos de gramática, tirarmos as dúvidas que ainda restarem. Tudo bem? Na aula anterior, nós paramos aqui na sétima questão. Eu espero que vocês tenham lido mais um pouco, estudado mais um pouco sobre esse assunto de sujeito para facilitar a resolução dessa atividade. Continuemos. Leia o trecho da canção Somos Quem Podemos Ser. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que o vento às vezes erra a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, que era raro, ficou comum, como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum. Essa música, ela é, na verdade, um trecho da música do Engenheiros do Havaí, chamada Somos Quem Podemos Ser. Na letra A dessa questão, ela vem fazer o seguinte comando. Identifique o sujeito e o núcleo do predicado no primeiro e no último verso dessa primeira estrofe. Olha só. Primeiro verso e último verso. Aqui eu vou ter disseram como um núcleo do predicado e também erram como núcleo do predicado. E aqui eu vou chamar esse sujeito de um sujeito indeterminado. Lembram o que é um sujeito indeterminado? É aquele que nós não sabemos de quem se fala, porque geralmente ele vai estar na terceira pessoa do plural. Continuando. No verso, sem querer eles me deram, na terceira estrofe, é correto classificar o sujeito como indeterminado? Sim ou não? Vamos lá? Na terceira estrofe. Primeira estrofe, segunda, terceira estrofe. Aí, lá na frase, no verso que diz, sem querer eles me deram. Olha só. Ele vai ser chamado de sujeito indeterminado apenas porque está na terceira pessoa? Sim ou não? Nesse caso, não. Porque o sujeito é claro. Estou falando deles. Deles quem? E aí, dentro do contexto da frase, dentro do contexto da história, ele vai ficar me dando essas relações. Dentro do contexto histórico, dentro do contexto da própria história em si, vocês vão conseguir reconhecer esse sujeito. Passemos. Construa sua hipótese para justificar o uso do sujeito no verso. Um dia me disseram. E essa, nós vamos ver aqui. Porque, simplesmente, o sujeito é menos importante. Então, isso se chama, dentro da literatura, universalização. No momento que você utiliza palavras que não podem ser encaixadas especificamente em uma pessoa, você meio que termina adotando ou dando a alguém aquela designação relacionada ao verbo. Próxima questão. Oitava. Leia esse poema de Carlos Drummond de Andrade, Anedota Búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Olha só a visão dele. Na letra A, o comando que ele dá para a gente é o seguinte. Que tipo de sujeito é empregado no verso? Quando lhe disseram. Vamos pensar um pouquinho? Quando lhe disseram. Quando lhe disseram. Olha só. Vai ser um sujeito indeterminado. Porque eu não sei quem foram essas pessoas que disseram. Porque o uso desse sujeito é adequado ao texto. Simplesmente, a identificação não acrescenta a informação à frase. Então, tanto faz. De certa forma, não vai mudar todo o contexto e nem qual foi a função principal de contar essa história. Letra C. Qual sujeito nos versos ficou muito espantado e acha uma barbaridade? Primeira pergunta é essa. Olha a segunda. Por que ele está oculto? Primeiro ele diz que é que... O sujeito dos versos ficou espantado vai ser um quizá naturalista. Por que ele não coloca... Ficou... O quizá naturalista ficou espantado mais uma vez. Por que ele não escreve? Porque ele já fora citado antes. Então, aqui... E isso responde a nossa segunda parte da pergunta. Porque ele já tinha aparecido no primeiro verso. Aqui na nona questão, nós vamos ter uma charge do Fernando Veríssimo. Que diz... Eu sou o único da minha aula que não tem um telefone celular. Me chamam de obsoleto. Uma palavrinha nova pra gente descobrir, né? Obsoleto. Pelo menos o vocabulário está aumentando. Olha só o que a mulher dele diz pra ele. Letra A. Na fala do garoto, a oração me chamam de obsoleto apresenta sujeito indeterminado. No entanto, é possível perceber a quem o predicado se refere? Explique essa ocorrência. Olha só. Por que que eu consigo compreender de quem é que ele está falando nesse momento? Por causa do contexto. E a quem que ele está se referindo? Aos colegas do garoto, no caso, né? Procure no dicionário e registre o significado de obsoleto. Olha só. Vocês teriam tempo pra pesquisar? Eu daria esse tempo pra vocês, mas como eu sei que vocês já fizeram essa atividade, eu já trouxe aqui pesquisadinho do dicionário, tá? Então, obsoleto vai significar a mesma coisa que arcaico, inadequado, antiquado e fora de moda. Décima questão. Nas frases a seguir, sublinhe as orações sem sujeitos, naquela em que houver sujeito, identifique. Simples. Olha só o que que eu vou ter aqui. Confiantes, os brasileiros amanheceram verde e amarelo. Quem que ele pede primeiro? Sublinhar as orações sem sujeito. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui? Ó, os brasileiros, sujeito, sujeito simples. Aqui nós vamos ter logo amanhecia. E aí? Logo amanheceria. Quem poderia ser o sujeito? Quem logo amanheceria? Aqui no caso, dessa parte, eu vou ter uma oração sem sujeito. Porém, a primeira parte, olhou o relógio. Quem olhou o relógio? Sujeito oculto. Ele olhou. Na letra C, nós vamos ter a oração. Amanheci com os passarinhos namorando. Primeiro, eu vou ter um verbo amanheci, que vai fazer referência a um sujeito oculto, eu. Como vocês podem perceber aqui no aparecimento. E logo em seguida, eu vou ter outro verbo, namorando no caso, que vai ser passarinhos, o meu sujeito. Ontem, choveu granizo. Granizo vai ser o meu sujeito. Choviam sorrisos na distribuição de presentes. Quem choviam na distribuição de presentes? Os sorrisos. Era noite quando cheguei. Era noite quando cheguei. Estão vendo que tem dois verbos? Na primeira parte, eu vou ter era noite. Aqui, dá pra localizar um verbo? Noite, era. Dá pra localizar o verbo? E o sujeito, dá pra localizar? Então, ali eu vou ter uma oração sem sujeito. Porém, a segunda parte da oração, que é quando cheguei, vai ter sujeito oculto, eu. Já na letra G, faz muitos anos que não viajamos para a praia. Faz muitos anos, oração sem sujeito. Olha só a continuação. Que não viajamos para a praia. Quem não viajamos? Nós, sujeito oculto. H, venha para dentro, menino. Está relampejando. Olha só. Está relampejando, como é um fenômeno natural, vai ser oração sem sujeito. Porém, lá no início dessa mesma oração, ou da oração anterior, você vai ter um sujeito oculto, você. Você, venha para dentro, menino. E então, nós temos agora a décima primeira questão. No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade, é um dos poemas brasileiros mais conhecidos. Veja se você já ouviu estes versos. Os versos que se repetem, e no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, indicam rotina e permanência dos obstáculos da longa vida. Do ponto de vista gramatical, nesses versos, o verbo ter é empregado em sentido bastante frequente na linguagem oral. Qual é esse sentido que geralmente aparece? Que outro verbo poderia ser empregado em seu lugar sem modificar o sentido dos versos? O verbo ter, aqui, ele foi utilizado com o sentido de existir e de haver. E qual outro verbo que eu poderia colocar no lugar? Exatamente esse, existir e haver. Próximo. Qual é o sujeito e o predicado nesses versos repetidos? Aqui não vão ter sujeitos. Os versos inteiros serão predicados. Aqui na décima segunda questão eu vou ter o poema O Menino que Chovia. E não era chuva, chuvisco, chuvinha, era chuva, trovão, trovoada. Por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. A casa toda tremia, o chão até balançava, raios por toda a cozinha, sempre que tinha salada. A empregada saia correndo, a mãe também, chamuscada. E o menino chovendo, chovendo, pedindo macarronada. O pai imitava macaco, a mãe dançava na pia. Tudo isso por medo da chuva e pra ver se o menino comia. E todo dia era assim. Uma chuva sem fim, chuvarada, por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. Na letra A, que verbos indicam literalmente fenômenos da natureza? Mas no poema, são usados no sentido não literal. Aqui, no caso, como nós repetimos bastante essas palavras, nós localizamos logo de cara, né? Que é chover e relampejar. Na letra B, ao empregar esses versos em sentido não literal, que imagem o autor constrói? O que ele consegue criar na sua cabeça quando ele fala que o menino chovia, o menino relampejava? Descreva a situação retratada no texto empregando outros verbos. Aqui, você vai colocar, por exemplo, que o menino, enquanto chovia, ele fazia muita chuva e chorava, fazia barulho, que significava ou relampejava. Então, tudo isso era relacionado ao menino, mas que aqui foi trocado por fenômenos da natureza. Na sua resposta, essa daqui vai ser uma resposta pessoal, tá, gente? Então, vocês vão ter que construir vocês mesmos essa resposta, que é quando você vai descrever a situação retratada no texto. Tudo bem? Bem, aqui encerramos mais uma aula de correção. Eu espero que vocês tenham acompanhado, tenham conseguido responder próximo do que nós falamos aqui. Qualquer dúvida, nós tiramos em nossas lives. Acompanhe a Agenda Edu e as redes sociais. Um beijo, tchau e até a próxima.